A CIDADE NO BRASIL Acho que não tem jeito, você entra dentro do filme Desafio, né? Isso é legal A gente nunca tinha pintado um minotauro na fim do mundo É o Gênesis Não tem essa, Gustavo ou Otávio que fez É o Gênesis A CIDADE NO BRASIL Se deixar a gente não para de pintar aqui É, não deu pra seguir